Bom dia! O vídeo de hoje é um vídeo muito importante, porque ele diz respeito à segurança. Muitas das vezes as normas não estão relacionadas à segurança, estão relacionadas a um padrão de montagem em comandos elétricos. E esse padrão de montagem é algo como se fosse o inglês, que é a língua internacional, em comandos elétricos, quando você elabora um padrão, todos em todos os lugares vão baseado nesse padrão, ou baseado na norma. Norma e padrão são coisas diferentes, nem sempre a norma é um padrão. Norma é uma coisa, padrão é outra. Porém, norma é algo que sempre tem que estar assim, embora muitas vezes não esteja. Como eu já expliquei para vocês e mostrei vários e vários vídeos de coisas completamente fora da norma, a sua cabeça não pode entrar em pino quando você vê alguma coisa fora da norma, ou fora do padrão, como a pessoa sai às vezes do curso técnico. Não vou nem dizer faculdade, que quem faz engenharia elétrica muitas vezes nem trabalha com elétrica, nem mexe em painéis elétricos, difícil. Mas você sai do curso técnico, cheio de coisinha do Senai e tal, daí você vê alguma coisa fora da norma e começa a entrar em curto circuito e você fica em pânico. Então o que acontece? Existem normas relacionadas à segurança e normas que não são relacionadas à segurança, que se você não seguir, não vai colocar a vida de ninguém em risco e algumas normas que você não seguir, também não vai nem prejudicar a qualidade da instalação. Fica uma instalação boa, fora da norma, mas com segurança, com qualidade. O que eu vou falar agora tem a ver com segurança, então é muito importante. é sobre carcaças de painéis. Existem painéis elétricos, que são desse material aqui, veja, dessa cor e desse material. Está vendo? Isso aqui é uma carcaça de micro-ondas, aquela tampa que vai no micro-ondas. O mesmo material dos painéis. você vê que ele é nu. Ele não há nenhuma tinta. Ele é nu. Ao contrário de micro-ondas mais baratos, eles são pintados. Essa tinta, ela não existe em painéis elétricos. Se você vê o meu shorts, você vai ver alguns painéis grandes. Panéis grandes, como aqueles que eu mostro em alguns shorts, eles sempre serão de metal. Sempre. E tem que ser aterrados. Painéis metálicos tem que ser aterrados. Painéis de plástico não precisam ser aterrados, porque o plástico não é condutor, então você não vai aterrar um painel de plástico. Você pode até aterrar, vai seguir a norma. O cara, às vezes, segue a norma que nem um robôzinho e não sabe nem o que está fazendo. Mas se um painel é de plástico, como pequenos painéis de piscina, pequenos painéis de bomba de prédio, muitas vezes são de plástico. Então não há necessidade de se aterrar em um painel de plástico. É que nem um ventilador. O ventilador tem três pinos, terra, fase e fase, ou terra, fase e neutro. Mas não precisa aterrar o ventilador, porque o ventilador é de plástico. Precisa aterrar carcaças metálicas, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar e painéis elétricos. Porque são metálicos. Esse vídeo eu vou falar sobre o risco que nós corremos mexendo em painéis elétricos e você mexendo na sua geladeira, no seu micro-ondas e na sua máquina de lavar. Mesmo ela estando aterrada, existe um risco. A maior segurança que existe é o DR. O DR é mais seguro do que o terra, porque choque elétrico... Veja. Vou dar uma coisa para você. Essa tomada... Não sei se você viu aqui, dá para ver? Dá. Fase, fase, é 220 volts. Então, ela vai energizar algo, por exemplo, micro-ondas. E daí, por acaso, uma das fases encostou nessa carcaça aqui. A carcaça, se a fase encostar direto, aqui será um contato direto fase-terra e o disjuntor vai acionar direto por curto-circuito. Porém, se por acaso aqui está a carcaça... Existe aqui um contator, mas pode ser a lâmpada do micro-ondas, o diodo, o magnetron, o capacitor, as chaves, o termostato do seu micro-ondas, tanto faz. Se soltar, aqui está energizado, essa daqui e fechar, entre fase que está na tomada e terra que encostou aqui, existe uma carga. Então, acionar a carga, que carga não é contato aberto nem fechado, é uma carga, fechará o circuito, fase e terra, e a carcaça ficará energizada. Se for esse aqui que soltar, o que vem da fase para a carga, solta encosta, dá um curto-circuito, puf, o disjuntor aciona. Agora, se for esse, posterior à carga, entre a fase que está aqui e a terra, haverá uma carga que fechará o circuito e a carcaça ficará energizada. Você entendeu? Então, é muito importante. E painel elétrico também, a mesma coisa é o painel elétrico. Soltou do contator esse aqui, a fase vem, soltou esse e vai... Ah, está aterrado, está aterrado. Por isso, vai fechar o circuito e a carcaça vai ficar como um cabo fase neutro. Se fecha um circuito fase neutro, a corrente circula alternadamente pela fase e pelo neutro. O neutro está energizado. Terra é a mesma coisa que neutro. É potencial elétrico zero, que é o potencial elétrico do referência com o planeta Terra. Então, tem que se originar de uma haste de aterramento. Então, neutro e terra têm o mesmo potencial elétrico porque vem de uma haste enfincada na Terra. Não tem como ter o potencial elétrico zero volts, que é o que nós chamamos de potencial elétrico terra, se não vem de uma haste que está enfincada na Terra. Não dá. Então, terra e neutro têm funções diferentes. Um, terra é para aterrar, neutro é para fechar circuito. Porém, ambos possuem o mesmo potencial elétrico, zero volts potencial, que é o que chamamos de potencial de terra, e fecha o circuito do mesmo jeito. Tá bom? Terra e neutro fecham circuito por fase exatamente da mesma forma porque é exatamente o mesmo potencial elétrico que vai dar 120 volts, fase neutro aqui no estado de São Paulo. Então, beleza. Olha só o teste que eu vou fazer aqui para você, que você, sua mulher, pode estar pedindo para você comprar um micro-ondas desse, que é top de linha, né? Você sabe. Esses micro-ondas aqui branquinhos, são os mais baratinhos, né? Quando ela quer um modelo top de linha, ela vai falar, bem, eu quero um top de linha, que todos são assim. E isso que eu vou fazer serve para panéis elétricos também. Dê uma olhada e se impressione com o risco que você vai colocar para a sua família. E se você é técnico de comandos elétricos, eu vou te mostrar também esse risco que nós corremos. Aqui está. Imagine, se você é técnico de comandos elétricos, imagine que isso é um painel elétrico, que é desse material e sem tinta. Se você não é, imagine que é o micro-ondas que você comprou top de linha e sua mulher pediu. E eu disse aí. Veja que quando eu encosto uma fase na outra, a luz acende. Deixa eu colocar a minha nuva isolante de proteção, porque eu acho necessário para esse tipo de teste estar um pouco percavido. Embora na minha casa tenha DR, que é mais seguro do que o aterramento, eu vou te explicar agora o porquê DR é mais seguro que terra. Já que quando você... Que nem aqui, não importa se o circuito está fechado ou se o circuito está aberto. Aqui e aqui está energizado. Se eu encostar tanto no circuito fechado como no circuito aberto, atenção que eu fecharei o circuito entre a fase, na qual minha mão, provavelmente o meu dedo encostar, e os meus pés que estão no chão. Então eu fecharei o circuito fase e terra. Ou seja, a tomada é 220, o equipamento é 220, mas o meu choque é de 120. Porque choque, gente, é fase e terra. Eu já tomei choque fase e fase. Eu deixei dois fios assim, com uma fase e uma fase 2, de um painel que eu estava montando, sem querer encostei o braço aqui. E quando eu encostei o braço, eu fechei o circuito entre fase e fase. Tomei um choque de 220, queimei meu braço um pouco, e o DR não acionou, porque entre fase e fase ele estava com bota de proteção. Não houve passagem de corrente elétrica entre o meu corpo e o chão. Todos os elétrons que saíram de uma parte do meu braço por uma fase foi para o outro. Então o DR não acionou, tomei um chocão. Poderia morrer. Mas difícil, né? Então tá bom, vamos lá. Veja aqui. Vou pôr na parte de baixo e na parte de cima. A lâmpada acendeu. Agora vou pôr aqui, bem longe aqui, e aqui. A lâmpada acendeu. Eu vou pôr na parte de trás do painel. Deixa eu virar aqui. Dá para ver? Daí? Dá. A parte aqui e a parte de cima. Acendeu. 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 Ou seja, qualquer fase que encorte o fio, você vai fazer uma manutenção no micro-ondas, o cara vem lá, muitas vezes é um zé faísca, né? O cara que aprendeu na raça. Ou seja, o cara que aprendeu o seu estudo e não sabe coisas que quem aprendeu com o estudo sabe. Então ele desconhece. Ele é um cara que, meu, ele faz o bagulho funcionar, mas de maneira é que nem um... aqueles caras lá que aprendem as coisas sozinho, né? Ele não tem muita teoria. agora aqui, ó. Opa! Esse é o micro-ondas baratinho, hein? Aquele que... Ah, mas o outro cromado é mais bonito. Repare que a parte de dentro até tem uma certa tintura, né? Ó. Acendeu. Com dificuldade, mas acende, porque tem uma certa proteção, mas, ó. Acendeu. 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 A parte interna. Porém, vamos à parte externa. Agora, deixa eu ver se está pegando bem. Olha a parte externa, ó. Acendeu, porque encostei um cabo no outro, ó. Não energiza. A tinta protege. A tinta protege. Veja. Até quando encosto aqui, aqui, ó. A tinta protege. Mesmo num centímetro de distância, a corrente elétrica não pode, de uma fase pra outra, não existe corrente elétrica, porque a tinta é um isolante tão bom que você está protegendo a parte de trás que conduz. Ó, a parte de trás, deixa eu ver se dá pra ver agora. Eu tô meio aqui, né? De um lado e do outro, né? Pronto. Aqui tá a parte que conduz, ó. Acendeu. Agora a parte que conduz com a parte que não conduz, ó. Tem um milímetro, tem uma folha de metal entre as duas que não existe fechamento de circuito. Ou seja, qualquer fase que encostar na carcaça do seu equipamento, não, você não irá tomar choque, porque essa tinta, ó, protege aqui, ó. Protege. Você entendeu? Ou seja, se você trabalha com comandos elétricos agora, se você não trabalha, não compre um crono, é um absurdo. A Brasileiro e a Eletrolux e a Consul, que são as melhores marcas de eletrodomésticos do mundo, cara. E inventar que existe um modelo de luxo no qual o luxo é essa cor, que como consequência não tem tinta, como consequência você, sua esposa e seu filho podem ser eletrocutados. Que moda é essa? Vocês são leigos, digamos assim, as pessoas, né? Mas a gente que entende de elétrica vê como um absurdo a moda ser um painel que eletrocuta, que dá choque nas pessoas. Em Eletrolux, em Brasileiro, em Consul, eu babo o ovo de vocês. Tá? Eu babo o ovo de vocês, mas, poxa, dá um tempo. Agora, ó, imagina que você é um técnico de comandos elétricos. Tá bom? Eu vou até apagar a luz para que a luz do detector de tensão seja percebida com mais facilidade com vocês. Tá bom? Porque, ó, lembrando, se eu, peraí, ó, deixa aqui no chão, energizei a carcaça, deixa eu ver, dá pra ver? Energizei a carcaça, veja, ó, você não tá vendo o detector de tensão acender. Por quê? Porque o meu dedo está isolado, então, o fechamento do circuito da ponta do detector de tensão com meus pés é inexistente e a luz dele não acende. Então, pra usar o detector de tensão, você que eu já tenho um vídeo no meu playlist a respeito dele, você vai ter que não usar a luva. Ó, veja, botei aqui, ó, ó, acendeu. Dá pra ver que acendeu? Ó, acesa aqui, ó. Então, esse é o procedimento do técnico de comandos elétricos. Ó, amigão, deu o problema no painel, vai lá ver, o painel é assim, desse material, assim, uma folha. Você chega e faz isso, opa, amigão, esse painel aqui tá energizado, hein? Se eu meter a mão aqui, eu vou tomar um choque, posso morrer. Daí você já vai saber que uma das falhas é que o painel tá energizado, um fio de uma fase encostou nele. Às vezes o painel não está aterrado, às vezes, como eu falei pra você, é a fase posterior a cada que vai fechar o circuito com o painel e fica energizado, aterrado e energizado, né? Se não estiver aterrado, ele não fecha o circuito, mas fica energizado do mesmo jeito, tá bom? Então, esse vídeo é pra mostrar o perigo, primeiro, pra você, ligo, desses microondas top de linha com essas carcaças aí que são bonitas e tal, e você, olha o risco, né? Irresponsabilidade da Brastamp, da Conf e da Eletrolux de fazer um negócio bonito, sendo que eles têm técnicos em elétrica pra saber o risco que ele está colocando você e sua família. Segundo, você que é técnico em comandos elétricos, sabe o grande risco que você corre em painéis, que são assim, tá, gente? Aterrado ou não, vai ficar energizado, como eu disse. Se estiver aterrado, vai fechar o circuito. se esse painel tivesse aterrado, ele acenderia, ele acenderia, fecharia o circuito fase terra, como não está aterrado, a luz não acende, a carga não aciona, porém, veja, fica energizado do mesmo jeito, tá bom? DR é a coisa mais importante que existe na segurança sua, da sua família, e se você é um profissional de comandos elétricos que lida com painéis metálicos, que são os grandes painéis todos, são metálicos, põe um DR, vai salvar vidas, tá? E se você é um moleque que vai comprar um microondas desse, mostra esse vídeo para ela, que ela vai mandar de ideia. Tá bom, galera? Falou! E até o próximo vídeo aí, para informar vocês e conhecimento tendo que ser compartilhado. Falou, pessoal!